E aí galera, estamos juntos de novo? Hoje eu vou pegar dois assuntos aqui, fla-flu, saber aqui o que está acontecendo, mas sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. É galera, sou eu, meus amigos. Olha aqui, se inscreva no canal, dê seu like, dê seu comentário. Vamos conversar aqui. Botafoguinho ficou naquela, né? Ninguém sabe. Vasco também. Agora, e o Fluminense? E o Flamengo? Não sei por onde eu começo. Flamengo ou Fluminense? Eu vou deixar o Fluminense para mais tarde. Porque nós temos um monte de coisa para falar aqui desse time do Fluminense. Eu já estou por aqui com ele. Mas não rasguei papel, isso não adianta mais. Mas o Flamengo, que joga amanhã, né? Nesse segundo jogo aí contra o Barcelona, ainda inventaram, entre aspas, né? Ainda teve aquele problema, não inventaram não. Ainda teve aquele problema, né? Do vulcão que entrou em erupção. Aí a galera toda que treinar dentro do hotel. Nesses lugares a gente sabe que tem isso. Tem até uma passagem, é minha, com... Nós estávamos no Botafogo e é o Salvador. Aí a galera está toda batendo papo. Galera jogando carta, dominó. Estamos vendo televisão. De repente começou a tremer tudo. A bater tudo, a cair tudo. E nós olhamos assim para cima do morro. Tinha uma fumaceira danada. Foi uma correria geral. Saiu todo mundo, largamos tudo. Descemos, o prédio começou a tremer. Descemos, fomos para a rua. E lá estávamos concentrados também, no mesmo hotel, um time da Iugoslávia. Que não voltou para o hotel. Parou tudo, está tudo tranquilo. Os hotéis, os prédios são feitos para ter essa mexida toda. E aí eles não voltaram. Nós voltamos. Eles não voltaram. Eles foram para o campo. Um outro hotel, arranjaram um outro hotel num campo. No campo e ficaram lá. O que a gente vai fazer? É a mesma coisa no Flamengo. Ainda, além dos problemas todos, ainda mais esse para a delegação do Flamengo. Agora você vê. Que hora, hein? Meu amigo, que hora. Diego, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Isla, Mateuzinho, Michael. Tem mais um aqui. Vitinho e o Gabigol. Vitinho com a virose. E o Gabigol machucado. Mas isso aqui é meio time, cara. Isso é meio time. E outra coisa, ainda ficam dez dias afastados. Vai ter o jogo, vem para o Brasil. Aí tem o jogo daqui, os dois jogos contra o Barcelona e o Del Valle. E mais ainda, ainda pega o Palmeiras. Quer dizer, é um negócio que a gente não está entendendo, cara. É muita coisa. É uma trombada para um time só. Para o Flamengo. E os meninos que vão para completar o time. O Guilherme. Guilherme Bala. Eu não sei se Bala é sobrenome. Mas se não for, não é negócio. Bota só o Guilherme. Bota um sobrenome. Mas não sei se Bala é sobrenome. O Rodrigo Muniz, João Lucas e o Natan. Esses vão para completar. Talvez até o João Lucas tenha que jogar. Porque o Isla é um lateral. Não tem lateral. Está certo? Então é um problema sério. Não é uma brincadeira. E com isso... Ah, mas o time do Flamengo... A maioria ficou. A maioria de titulares. Os titulares ficaram. Ótimo. Mas e se tiver que substituir? Se tiver uma contusão. Como é que faz? Vai botar os garotos? Pode até ser. Mas não é a mesma coisa. Então ele corre risco que não corria. Ele não corria risco contra o Barcelona. Esse time do Barcelona que já está desclassificado. Se ele tivesse ganho o jogo dele, o passado, aí ele estava na briga de novo. Mas ele não ganhou. Então ele está ali, cuidado. Ele está fora. Ele é franco atirador. Para ele qualquer prazer está divertindo ele. Ele quer jogo. Então agora piorou para o Flamengo. Que está com o time titular reduzido. Ninguém pode machucar. Ninguém pode ser expulso. Ninguém nada. Está certo? Porque vai ter que usar o banco. Que não é o banco normal, comum. Que o treinador está acostumado a usar. Se tiver alguma falha aqui dos titulares. É um problema sério. E aí cresceu o time do Barcelona. Que não vai jogar contra o Flamengo com a força máxima. Isso é o que eu quero dizer. Então tem que ter certo cuidado. Pé na frente, outro atrás. O Flamengo tem que jogar para caramba. Porque tem condição de jogar para caramba. Mesmo com esse time. Sem usar os reservas normais. Que entram sempre. Mas tem condição tranquilamente de vencer o jogo. E está classificado. Aí depois os dois são aqui dentro da casa do Flamengo. Que é o Maracanã. E aí a galera já está toda, de repente, até mais aliviada desses problemas todos. Mas não deixa de ser mais um complicador para o time do Flamengo. Que já está cheio de complicação. Está certo? Então eu não sei. Eu estou acreditando no Flamengo. Vou até dizer uma besteira aqui. Os caras estão ligando para mim. Eu acho. Eu acho. Que o Flamengo pode até ganhar com uma certa facilidade. Se jogar o que tem que jogar. Mesmo com esse time. Mesmo com esse time não. Porque do meio do campo para frente, o time está. Pedro que entra. Todos os jogadores que entram normalmente. Fora, naturalmente, os dois que estão na seleção. Que é o Caio, zagueiro, e o Everton Ribeiro. Estão convocados. Mas jogam? Seleção é seleção. Corre sempre risco. O cara é convocado. Tem gente dizendo. Ah, tem que pensar duas vezes. Como disseram aí. Que o Caio pensou duas vezes. Naquela dividida que eu falei. Que ele veio no meio do campo. Não. A seleção. O cara não pensa nisso. O cara pensa no jogo que ele está jogando. Seleção é depois do jogo. Fica o troço na cabeça? Não fica. Fica é a alegria. De você ter sido chamado para a seleção brasileira. Mas aqui é outra coisa. É o que eu disse. Ele tinha que entrar com tudo. Ele tinha que levantar o cara. É igual. O cara vai entrando sozinho. Aí. Fora da... De preferência fora da área. Dá uma trombada no cara. Mas isso é uma outra história. E agora. Vamos parar do Flamengo aqui. Que já tem muitos problemas. Vamos falar do Fluminense. O Fluminense poderia esse último jogo aí. Contra o Sport. Que até está. Mudou de treinador. É o Jojobinha. É o filho do Joizinho. Já é outra história ali. O dedo do treinador. Já joga de maneira diferente. Já corre de maneira diferente. Já marca de maneira diferente. Cada treinador tem a sua mania. E o Jojobinha está colocando lá a mania dele. É a maneira dele jogar. E já é outro time. Então o que acontece? O Fluminense poderia ter ganho o jogo? Até que poderia. Agora. Pênalti. Pênalti. Quem fez o pênalti? Quem? Como é que é o nome dele? É Egídio. O nome dele é Egídio. Todo mundo está querendo esquecer esse nome. Você sabia? Não é pegando no pé do cara não. A galera está aí. Galera. Eu estou passando. O que a galera. O que eu vi. O que eu tenho visto. Tecnicamente falando. E taticamente falando. Não interessa se é o Egídio. Se é o Pedro. Se é o Manuel. Se é o Joaquim. A mim não interessa. Eu faço comentário daquilo que vejo. Pode ser até que eu esteja vendo de mais. Ou de menos. Mas. Eu tento colocar aquilo. Que eu aprendi dentro das quatro linhas. É isso. Então. Não tem nada a ver. Agora. A galera. Tem abaixo assinado. A galera fez abaixo assinado. E vou mandar para o presidente. Para tirar ele. O presidente não vai tirar ninguém. O presidente não vai tirar ninguém. O presidente. Pode até pegar aquilo. Rasgar. Não se interessar. Ou pode pegar aquilo. E entregar para o treinador. Olha o que eu estou recebendo aí. Dá seu jeito aí. E o treinador pode dizer. Tá bom. Vou dar. Ele bota no bolso. Ou então. Como eu faço. Rasga tudo. E fica o dito pelo não dito. Agora. Que dentro das quatro linhas. Ele tem que arrumar. O time tem. E dentro das quatro linhas. Que ele tem que arrumar. Posicionamento do Egito. Tem. Tem. Que arrumar. Que não está direito. Dentro das quatro linhas. Ele tem que arrumar. O posicionamento. Do Hélito Silva. Tem. Que está errado. Qualquer um vai perguntar. Ô Hélito. Vem aqui. Você está julgando de quê? Ele vai dizer. Não sei. O treinador mandou. Eu jogar por aqui. E mandou. Eu marcar. Às vezes eu estou atrás do lateral esquerdo. Atrás do Egídio. E aí? Eu, por exemplo. Estou no meio do campo. Pego a bola aqui. Olha. Cadê meu ponto? Rápido. Porque ele é rápido. O Hélito Silva é rápido. É inteligente. É triplador. É até goleador. Aí pega a bola aqui. Olha para o cara. Cadê o meu ponta? Para eu meter a bola. Ele está aqui atrás. Eu vou meter lá no fundo. Pum. Aí os caras vão dizer. Está maluco? Porra. Não tem ninguém lá. Eu não tenho ninguém. Mas devia ter. Ele é ponta. Ele não é lateral. Eu vou meter todas as bolas lá. Se ele estiver lá. Ele vai pegar a bola. Se ele não estiver. Danou-se. Estou lançando atrás do lateral. Vai para a linha de fundo. Vai para a lateral. Eu não sei. Porque prejudica o meio do campo. E prejudica ele. Que é um jogador que poderia estar muito melhor do que está. É o que eu acho. Certo? É o que eu acho. Muito bem. Jogada de meio do campo. Toca. 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 Vai até ali. Ali é a intermediária do adversário. Meia lua da grande área. É mais para lá. Mas até ali o Fluminense vai. Bem. Aí de repente. Quando aperta. Ele volta aqui. Aperta aqui. Eu volto aqui. Aperta aqui. Ele volta para o goleiro. Para o goleiro. Dá um chutão para frente. Por que então que esse meio do campo não chutou para frente? Ao invés de atrasar essa bola. Lá para o zagueiro. Para o zagueiro atrasar. Para o goleiro postar para frente. Por que? É outro erro. E isso é todo jogo. É todo jogo. De vez em quando vai na linha de fundo. Faz um cruzamento. Aí é uma beleza. Faz um gol. Oh. E por que que não faz mais vezes? Não teve chance? Também você não procurou. Como é que você vai saber se vai ter outras chances ou não. Se você não procurou aquela jogada que deu certo. Essa aqui é a discussão. E essa discussão tem que ser discutida com os jogadores. E os jogadores participaram disso. Por exemplo, esse último jogo. No Fluminense contra o Sport. O Ganso jogou bem. Jogou bem. Salientou. Meteu a bola. Treblou. Tocou ali. Correu mais do que tem corrido. Por que que ele não faz sempre esse jogo? Tá difícil de você arrumar no meio do campo pra meter as bolas com os caras na frente? Ou não tem centroavante? Você tem o direito de reclamar. Quem vai ficar lá? Quero meter a bola. Então isso tudo tem que ser discutido. Porque o time da Fluminense não anda bem. E vem o caso do Egídio. Então, Egídio tem que começar a treinar. O Egídio tem que começar a treinar. A cruzar a bola. Tá cruzando mal. E já é muito velho pra aprender. Então vai treinar pra ver se melhora. Segundo. A marcação tá errada. Ele tá indo demais. Tá indo em qualquer bola. Em qualquer bola não dá pra ir. E outra coisa. O pênalti que ele fez. Tá certo? Parte. Culpa. É dos zagueiros. Que o cara entrou pelo meio. Tá certo? Ele veio na cobertura. Mas a cobertura tava mal feita. Que ele chegou atrasado. E aí ele chegou atropelando o cara. Ele tinha que, na pior das hipóteses, entrar do lado do cara. Ele tá atrás do cara, sai do lado e tenta tocar a bola. Ele foi atropelando o cara. Por cima do cara e tal. E olha, e outra coisa. Ele tinha que ter sido expulso. Que o cara tá de frente pro gol. A bola na frente do cara. Ele é que atropelou o cara. Então, Egídio, tem que... Não é pegar no teu pé. Mas todo jogo é isso. Então você tem que abrir o olho. Que a galera já não tá mais te aturando. A expressão é essa. Eu tenho recebido um monte, um monte de ligações, de bilhete. Tem que mandar tirar esse cara. Porque esse cara, porque esse cara. Tem outro lá. Bota outro. Então, Egídio, abre teu olho que a coisa tá feia. E agora vamos lá pras perguntas. Só pra completar aqui você, o Guilherme Bala se chama Guilherme da Silva Gonçalves. Bala não é sobrenome. Então, ele tem que mandar tirar esse Bala, porque não é negócio. E muitos inscritos aqui falaram o seguinte. Diante do que vem acontecendo no Flamengo, e a respeito das lesões que os jogadores têm sofrido, esquentaram o debate a respeito do rodízio, tão defendido por Domi. Esse rodízio, segundo eles, não tem sido efetivo pra evitar esse tipo de problema. E ao fazer isso com o time, o Domi fazer isso com o time, tirou a confiança dos jogadores. Começou a mexer sem ter um padrão esse tal rodízio, sem nenhum sentido. Por exemplo, você joga bem hoje, no próximo jogo você tá no banco. Querendo ou não querendo, isso faz com que o jogador não se sinta à vontade. Concorda? É, a reclamação procede. Porque é exatamente isso, é padrão. Tem que treinar esse time, é esse time. E o reserva, são esses e esses. Agora, o time tá bem? Tá, eu não preciso trocar. Aí o time tá mal, aí eu vou trocar. Agora, se eu trocar seis por meia dúzia, não vai adiantar. Tá certo? Você tem que trocar e alterar. Não alterar o esquema, mas as variações, ou a variação dentro dessa modificação que você teve. Trocar por trocar não adianta. É trocar, é seis por meia dúzia. Então deixa o outro. Se o outro tá jogando mal, você vai botar o cara, tá certo? Se ele tá jogando mal, você bota o outro. Pra fazer a mesma coisa, tá errado. Você tem que alterar em alguma coisa. Pra melhorar. Às vezes tá mexe, tá piorando. Ao invés de melhorar, tá piorando. E de qualquer jeito não vai. De qualquer jeito parece que ele não tem o time na mão. E ele não tem. Parece que a galera também não tem ele, né? No sentido geral da coisa. Muito bom. Parece que não é. Então tá faltando alguma coisa que ainda não encaixou. Treinador, equipe, equipe, treinador. O Jorge Damasceno. Canhotinha. Seu Xará Gerson será convocado alguma vez? Ou devemos esquecer essa possibilidade? Não, eu até que acredito. Que ele seja convocado como foi. Mas se jogar como jogou o ano passado. Como tá jogando esse ano, pode esquecer que ele não vai. O Marlon Júnior. Canhota, na sua época tinha técnico pardal assim? Tipo Domi? E se tinha? Vocês obedeciam quando sabiam que o treineiro tava falando groselha? Obrigado e grande abraço. Valeu, um abraço também. Não, a gente discutia. A gente discutia. E tem que chegar um denominador comum. Você quer isso? E nós estamos achando que aqui é melhor. Vamos juntar os dois. Zagallo cansou de fazer isso. Tanto o Botafogo quanto a Seleção Brasileira. Vamos juntar. Aí vai dar o bom. Agora, só você não. Só você não. Você não é o dono da verdade. Mas nós também não somos. Agora, só que. Às vezes você monta um esquema, vai pra dentro do campo. Chega dentro do campo, não tá dando. Porque você não tá jogando sozinho. E você não tá treinando. O outro também tem esquema. Pra quebrar o teu. Que ele conhece. O seu. E aí ele vem de uma outra maneira. Como é que você faz? É o que eu digo sempre. Vai parar? Pede tempo? Não é basquete? Aí você tem que mudar lá dentro. Ou então o treinador tem que começar a gritar daqui. Que não vai adiantar. Porque o outro também tá escutando. Então você, dentro do campo, você tem que argumentar ali. Fulano, vai pra cá porque esse cara tá entrando aqui. Não foi isso que não acolhe não. Segura ele aqui. Que eu vou passar pra cá. Fulano, volta mais um pouco aqui. Aqui ó. Não sai não. Fica aí. Pronto. Reorganizou. É isso que ele tem que fazer. E é isso que o Flamengo tem que fazer. Se os jogadores dentro das quatro linhas não estiverem de acordo com o que foi colocado e o que está acontecendo dentro das quatro linhas em relação ao adversário. O Otaviano Coutinho falou o seguinte. Gerson, a verdade é que esse espanhol é fraco. E tem um detalhe. Não tem uma jogada ensaiada. Será que esse time treina? Aí vem um outro escrito e diz o seguinte. O time treina físico, mas não treina tática. Daí chega no jogo, não tá acostumado e se perde todo. É. Porque o treino, pelo menos hoje, né? Ontem não era tanto. Ou não era quase nada. Hoje o condicionamento físico é o ponto principal de um time, né? Pelo menos é o que eles dizem aí. Agora, a técnica, em vários e vários e vários momentos, ele supera até o condicionamento físico. Agora, o normal é você estar 100% fisicamente e tecnicamente 100%. Ou pelo menos em beirando 100%. Certo? Muito bem. Agora, o problema todo é que você tem que treinar a tática do time. Como é que vai funcionar? Como é que não vai? Criar alguma coisa. Botar o time reserva pra apertar naquilo tudo que você definiu. Pra ver se o seu time tem condição de sair daquele embrulho todo. Volto a repetir, o mestre Zagallo fazia isso. Tanto no Botafogo quanto na seleção brasileira. Ficavam os quatro zagueiros e os três homens de meio de campo. Certo? Botafogo, por exemplo. Carlos Roberto, eu e Paulo César. E os quatro lá atrás. Vinham pra cima da gente 18, 10, 12, o bolo todo. E nós temos que, da melhor forma, tentar segurar aqui tudo. Vai pra cá, fecha aqui. Não vai muito, tá? E aí a gente tomava a bola. Tomava a bola ou então parava. Aí a gente com a bola no pé. Os sete aqui, com a bola no pé. Pra tentar furar isso aí da melhor maneira. Mete na lateral, volta. E eles estão cercando. Nós estamos jogando. Isso tudo é treinamento tático. E o Zagallo fazia muito bem isso. Botafogo e seleção brasileira. E aí é a pergunta. Ele tem que treinar a tática, sim. Tanto com os que estão esperando, com outro time, quanto principalmente com esse. e dificultar pra esse, né? Outro esquema pra bloquear isso que ele montou. Pra ver se os jogadores têm capacidade, né? Pra lá dentro, trocar da melhor maneira, sem ter que escutar toda hora o treinador. Isso, você tem que treinar pra fazer isso. Se não, você não consegue. O Flávio Campos diz o seguinte. Cadê a liderança dentro do campo? Volta, Rafinha. E aí o Márcio Roberto diz. Gerson, um time igual ao Flamengo. Os líderes não podem reorganizar esse time durante o decorrer da partida? Aí volta a perguntar. Faltam líder? Rafinha faz falta? Rafinha faz falta porque falava muito. Discutia e tal, argumentava. Mas deve ter outros. E os veteranos? Ó, Gabigol é veterano. Ou não é? Teve na Europa 300 anos. Teve aqui no Brasil mais 400 anos. Gerson, Diego, o goleiro. Tem um mundaréu de gente aí que pode tomar conta do time dentro das quatro linhas e fora das quatro linhas pra discutir se é bom, se não é. Se serve, se não serve. Tô me sentindo bem ou não. O senhor tá errado. Não serve esse esquema. Vamos trocar o esquema. Mas qual é o esquema que dá certo? Foi o que tinha? É. Continua com ele. Ah, mas não. Eu quero trocar tudo. Não, o senhor não vai trocar. Não vai trocar. Ou então, o senhor troca, mas desde que a gente admita isso. Porque o senhor não é dono da verdade. Como eu não sou dono da verdade. Então nós vamos sentar, vamos discutir. É isso. É que talvez esteja faltando em relação àquele Flamengo passado. Fato é que o Flamengo amanhã encara uma pressão grande. E contra o Barcelona, o jogo vai ganhar um peso de decisão pro Domi. O Alckmin, o Turco, diz o seguinte. Gerson, pelo amor de Deus, ele vai perder de novo. Aposto com você como ele vai perder. Pelo amor de Deus, perde ou ganha? O que você acha? Eu acho que ganha. Independentemente de qualquer outra coisa. Principalmente, porque o Barcelona perdeu a chance de estar na briga. Ele está eliminado. E você jogar contra um eliminado, pode ser que o eliminado não está nem aí, eu vou para dentro. Ah, eu vou tomar de oito. Tudo antes. Mas de repente, eu faço um gol. Aí complico. O que eu disse ainda há pouco, ele é franco, eu tiro a dor. Ele está ali para qualquer negócio. E o Flamengo, não. O Flamengo tem que ganhar. Está certo? Para se classificar. Com os pontos que ele tem, ele ganhando são mais de três pontos. Ele está livre de qualquer problema. E ainda tem os dois jogos dentro de casa nas próximas rodadas. Então, bom, ele é o campeão, naturalmente. Então, o que acontece? O Flamengo tem que jogar o jogo dele. Não tem nada que ir de qualquer jeito para cima, não. Se o Barcelona quiser vir para cima, ótimo que venha. O Flamengo vai jogar o seu jogo, o seu contra-ataque, o seu ataque. Porque do meio do campo para frente, ele está completinho. Está certo? Então, eu acho que ganha. E ainda vou dizer mais um pouco. Acho que ganha, e tem até a condição de dar uma goleada nesse time. O cara vai dizer, está maluco? Não. É o que eu acho. Hoje o vídeo vai ser longo, talvez um dos mais longos do canal. Mas a galera gosta de vídeo longo. Bom, então, para terminar o vídeo de hoje, nós temos duas aí, revivendo o passado. Antônio Feitosa. Canhota aqui, Antônio Feitosa, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Torcedor do Flamengo. Fale sobre o torneio Rio-São Paulo, de 61, em que o Flamengo foi campeão, ano que eu nasci. Teve um histórico Flamengo, 1-Santos 7, em 11 de março, no Maracanã, com três gols de Pelé. Mas teve também a vingança histórica, Santos 1-Flamengo 5, em 19 de abril, no Pacaembu, com três gols seus, e dois de Dida pelo Flamengo, e Coutinho pelo Santos. Esse Gerson era você? Não tinha outro. Sim, esse Gerson era você. Nessa época não tinha outro. E o Flamengo jogou com Ari, Joubert, Bolero, Jadir e Jordão, Carlinhos e Gerson, Joel, Henrique, Dido e Germano, e o técnico era Fleitas Solis. É isso aí. Tem isso. Agora, engraçado, eu não me lembro desse jogo. 5 a 1. Não me lembro nem dos 5 a 1, nem dos 7. Eu não me lembro de ter perdido o jogo de 7, sem furar a bola, sem feito alguma coisa, e tantos os outros ali. Eu não sei. Eu vou pesquisar isso, para ver que jogo era esse. O Celso Vieira diz o seguinte, Gerson, assim você me mata de saudade. No vídeo passado, quando você disse que jogou pelo Flamengo, ficou 6 anos no Flamengo, se profissionalizou no Flamengo. Lembro-me como se fosse hoje, o dia em que você fez seu último gol de falta pelo Mengão. Eu estava lá com o meu saudoso pai, tudo de bom. Celso Vieira. Valeu, Celso. Eu acho que foi contra Madureira, foi isso? Esse que eu encerrei. Eu vou pesquisar. Madureira foi contra o Fluminense, quando encerrou a carreira. Eu vou pesquisar isso também, para te dizer. É porque a minha memória, são 79 anos, um monte de coisa na cabeça, mas muitas coisas eu não me lembro. É, mas os inscritos ajudam e vão mandando tudo para a gente. Podem mandar aí, quem sabe, contra qual time foi o último gol dele de falta. Eles jogaram pelo Flamengo. Porque esse ano aí, 61, eu estava no Flamengo, nessa derrota de 7 aí. Quer dizer, eu saí do Flamengo em 63. Início de 63, eu saí do Flamengo. Eu fiquei de 58, 58, 59, 60, 61, 68. Exatamente. 58 a 63. Então, 61, eu estava nessa parada. Agora, não me lembro, ou não joguei esse jogo, eu vou pesquisar isso. Então, vamos lá. E agora, uma história que chegou para a gente aqui, através de um inscrito. rubro-negro histórico, seu Tobias sabia tudo sobre o Flamengo. Sua memória era uma autêntica enciclopédia rubro-negra. Era capaz de se lembrar de cada título, das campanhas e até o apelido de cada jogador. Outro dia, sentado na sua inseparável cadeira de balanço, com cascol preto e vermelho no pescoço, para se abrigar do frio, parecia cochilar. Enquanto isso, seus netos, economistas, discutiam sobre o custo-benefício do alto valor pago por Gerson, a nova contratação do Flamengo. De repente, ele entrou na conversa. Verdade o que vocês estão falando? O Flamengo contratou de novo o canhotinho de ouro? Quer dizer que o violino vai ter novamente seu companheiro de meio do campo? Henrique e Dida vão se cansar de fazer gols novamente com os lançamentos do canhota. Os netos rindo farão não, vovô, respondem os retos, os netos entre risos. Esse é outro Gerson, aquele meia que jogou no Fluminense e estava na Itália, e está vindo agora contratado pelo Flamengo. Aí o velho rubro negro recuperando totalmente a lucidez. Que ótima notícia, meus netos. Não sei se esse menino é mesmo bom de bola e quanto pagaram por ele, mas foi barato. E com os olhos marejados de saudade, seu Tobias, que sabia tudo de bola, conclui. Ter um Gerson no meio do campo de qualquer time do mundo soa muito bem aos ouvidos. Enriquece qualquer escalação. É, valeu. Agora, os netos não vão ver o futebol que o seu avô, vocês netos, que o seu avô viu. Esquece, bota mais aí um século, se tanto, ou se nem tanto, para ver esse futebol que o seu avô viu. Não vai ver mais. Vamos deixar... Pode falar. Principalmente no meio do campo. Vamos deixar os abraços para amanhã, que o vídeo está muito longo. Amanhã tem os pós-comentários, o pós-comentário do jogo do Flamengo. Óbvio, né? Decisão aí para a Domi. E amanhã a gente manda um abraço aí para a galera que pediu. Tá legal. Então, valeu. Estou aqui com a galera toda dos abraços. Amanhã estaremos juntos de novo com a vitória do Flamengo.